O presidente do Cazaquistão, Nuzutan Nazarbayi, classificou de ato terrorista o tiroteio ocorrido nesta segunda-feira em Almaty, a maior cidade do país. Expressou suas condolências aos familiares e amigos das vítimas, no qual morreram pelo menos quatro pessoas, três delas policiais. Ocorreu um ato terrorista hoje em Almaty. Expresso minhas condolências aos familiares e entes queridos das vítimas, a quem fornecemos auxílio psicológico e econômico, afirmou o presidente do Cazaquistão em declaração feita em reunião a portas fechadas com o Comitê de Segurança Nacional. Segundo o comunicado do Ministério de Defesa, o suspeito foi detido logo após o tiroteio e se trata de um homem de 27 anos, com antecedentes penais e suspeito de ter matado uma mulher no final de semana passado. O Cazaquistão pôs as forças armadas do país em estado de alerta após o incidente Almaty. O nível de segurança terrorista se elevou a vermelho.